A polícia afastou o policial rodoviário acusado de pedir propina em uma estrada na região nordeste da Bahia. A denúncia foi gravada pelo próprio motorista. O vídeo foi gravado na BA093, no trecho entre os municípios de Entre Rios e Araçais. O motorista que fez o registro com o celular mostra o momento em que o policial pede para parar o caminhão no acostamento. Ele mesmo narra a situação. Já tomou o dinheiro do colega lá, agora está vindo aqui encontrar comigo. A propina colocada junto aos documentos do veículo são R$ 5,00. Já botei o dinheiro aqui dentro, vou dar uma moedinha aqui, o negócio está R$ 5,00. Ainda é possível ver o momento em que o PM pega a quantia e libera o caminhoneiro, que sai se queixando de que não é a primeira vez que passa pela situação. Isso aqui é todo santo dia. Aqui na entrada, aqui ó, no trecho aqui de Entre Rios e Araçais. O registro foi feito na região nordeste do estado, mas quem trabalha nas rodovias da Bahia afirma que essa prática já se tornou comum em diversos trechos, principalmente quando alguma irregularidade é encontrada no veículo. Aí basta agradar o policial com propina e seguir viagem. A nossa equipe de reportagem percorreu algumas rodovias estaduais e federais para conversar com caminhoneiros. Nenhum quis mostrar o rosto com medo de sofrer represálias, mas todos se queixaram que já passaram por essa situação. Essa via parafuso, essa 93 aí, na verdade é todas as rodovias estaduais que eles andam aí, eles pegam, eles seguram o caminhão. Este outro diz que a cobrança de propina nas estradas já acontece há algum tempo e que precisa deixar o dinheiro separado sempre que viaja. A companhia careca, a esconda, a cinco contra, é normal. Isso é dia a dia de qualquer guarda na estrada, faz isso. Segundo a Polícia Militar, o PM que aparece nas imagens já foi identificado e está afastado das atividades até que as apurações sejam concluídas. Se está provado que ele cometeu de fato aquela conduta que é flagrante no vídeo, pode ser imputado a ele uma pena de dois a oito anos de prisão. O capitão da Polícia Militar ainda orienta para que casos como este sejam denunciados. Nós disponibilizamos o telefone 0800 284 0011 e também está no nosso site www.pm.ba.gov.br, tem um linkzinho lá na aba direita, ouvidoria. Então, utilize essa ferramenta para denunciar qualquer tipo de conduta exagerada ou desvio de conduta, como é o caso em tela, de qualquer policial militar.